Oi gente, tudo bom? Aqui é o Aram. Essa é a segunda edição do Diários do Aram. Minha coluna visual aqui na TV Bula. Hoje eu vou falar de novo, tá? De um livro, um quadrinho e dar uma dica de uma série. Fica aí que eu já volto. Bom, vamos lá. Começando pelo livro. Olha isso aqui, ó. Como Escrever Bem. William Zimser, um lançamento da Fósforo, que é uma editora muito interessante, tem coisas muito legais dela. E ele ensina como escrever não-ficção, ou seja, como escrever peças de jornalismo de não-ficção. Um ensaio, tá? Um ensaio. Na verdade, a gente chama isso de ensaio no Brasil. Isso é um gênero que nos Estados Unidos tem muitos praticantes. É um gênero famoso de jornalismo. Você tem muitas publicações que editam esse tipo de peça jornalística. Tanto que você tem lá a Gaeta Lise, Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, Hunter Thompson, que é um dos meus favoritos. E Bill White, que o autor aqui cita nesse livro, o Bill White foi um dos caras da primeira geração ali da revista New Yorker, humorista, ensaísta, muito bom, com uma prosa muito boa. Vale a pena, se você não conhece Bill White, vale a pena procurar. O William Zinsser, ele é um professor da Colúmbia e de Yale. E ele tem dicas muito boas aqui de como escrever não-ficção. Então, assim, ainda que você não queira trabalhar com jornalismo profissional, aliás, eu acho até que não deve, porque não tem emprego, vale a pena, tá? Vale a pena. Se você gosta de escrever, se você quer escrever, seja ficção, seja ensaio, seja o que você quiser, tem dicas muito boas nesse livro, tá bom? Como escrever bem, Editora Fósforo, fica a dica. Não comece seu blog sem ler isso aqui, tá bom? Ó, deixa eu falar de uma série que é bem bacana, tá? Na Paramount Plus, que é uma... Que, pra mim, pelo menos, que assino a Amazon Prime, é uma divisão da... Fica dentro do deck da Amazon Prime, você paga um extra pra ter o conteúdo da Paramount Plus. É um desenho animado que chama Star Trek Lower Decks. É um desenho animado passado no universo Star Trek da nova geração, tá? Eu tinha dito que eu nunca mais ia ver Star Trek, porque tanto o Star Trek Discovery quanto o Picard são horrorosos. Horrorosos, são muito mal escritos e não são legais. Enfim, era um desenho animado de humor, de ficção científica, temas que eu adoro, o Lower Decks, eu fui ver e gostei muito. Porque ele acompanha quatro subalternos. É gente que não trabalha na ponte da nave espacial, faz o trabalho subalterno. Lembra muito um livro chamado Head Shirts, do John Scalzi, que eu já falei dele aqui na TV Bula. Que também pega isso, pega o pessoal de baixo escalão da nave, né? Nesse caso é uma nave chamada Cerritos, que também não é uma grande nave, uma nave menor ali da troca da federação. E a ação se passa no mesmo período da Next Generation. Então você tem, por exemplo, em um dos episódios aparece o William Riker, que é o número um na série da Next Generation. Ele aparece lá, dirigindo uma outra nave. Então você tem esse crossover. Os roteiros são muito legais, tá? São roteiros de ficção científica, o humor nasce das situações. Mas eles partem de uma ideia que é de ficção científica, que eu acho que é uma grande sacada. Na verdade, bons textos de ficção científica e humor partem primeiro da ficção científica para depois criar as piadas. É o que eles fazem. Essa série foi criada pelo Mike MacMahon, que é o showrunner. Ele é um cara que escreveu para o South Park e para o Rick and Morty. Rick and Morty, eu ainda acho que é a melhor série de ficção científica e humor de muito tempo, sabe? Então eu acho que está na altura do Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse cara trabalhou lá e foi ele que criou o Lordex. Então fica a dica, Star Trek Lordex para o OnePlus, dentro da Amazon Prime, ok? Ó, gente, última dica é um negócio inusitado que eu achei na Panini aqui. As Mais Loucas Aventuras de Mickey, está vendo? É um livrão da Disney. Fazia muito tempo que eu não lia quadrinhos da Disney. Muito, muito, muitos anos, sabe? Li muito quando criança, né? Como todo mundo da minha geração foi alfabetizado lendo de B do Tio Patinhas, do Pato Donald. No Brasil, quem sempre lançou isso foi a Editora Abril, né? Quando você entrava na Abril, tinha um vídeo de apresentação da empresa, eles mostravam com muito orgulho a primeira edição do Pato Donald, que deu origem à editora. Foi um choque quando a Abril deixou de publicar os patos e isso passou para a Panini, né? Mas a Panini tem feito um trabalho excelente de publicação da Disney no Brasil, sabe? Porque a Disney, nos Estados Unidos, os quadrinhos da Disney não são mainstream, é difícil de você achar. Eles são meio alternativos. Eles nunca foram... A Disney nunca publicou esses quadrinhos, esse é o fato, tá? Eles foram publicados pela Dell, que foi uma editora muito importante ali nos anos 60, 70. Hoje, eles estão na mão da IDW, que é IDW, né? Em português, que é a editora que publica isso. Eles terceirizam esse material. No Brasil também, muita coisa foi criada aqui. Por exemplo, o Zé Carioca do Canini foi criado no Brasil. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Como grande parte dos melhores quadrinhos da Disney, hoje em dia, são feitos na Itália, pela Panini da Itália, tá? Não é feito mais nos Estados Unidos. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal, porque é, na verdade, feito por franceses. A Disney é francesa por um cara que se chama Louis Strondheim e queramidas. Talvez seja queramidar, porque é francês, a pronúncia é francesa. Mas eles inventam uma coisa maluca, porque eles inventam que eles encontraram uma revista do Mickey de 1969 e eles reproduzem essa história, que teria sido feita em 1969, mas é tudo falso. Na verdade, eles criaram essa história agora, né? Mas então a história não tem sequência, faltam umas páginas e tal. E é feito assim, olha que bonito isso. É feito como se fosse uma história de 1969, inclusive usando a retícula para fazer cor, como se fazia na época. Fica a dica, tá? Isso aqui é uma leitura, naturalmente é para um leitor jovem, mas é muito bonito e é muito inusitado. Para quem cresceu lendo o Disney, isso aqui é muito diferente das coisas que a gente cresceu lendo, que a Abril fazia aqui, tá bom? Então fica a dica. As Loucas Aventuras de Mickey é da Panini isso aqui, tá? Foi lançado no finalzinho do ano passado. Bom, é isso. Esse foi o segundo Diários do Arão. Vai ter mais aí pela frente. Eu vou falando essas coisas, trazendo umas dicas para vocês, tá bom? Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!